Olá, seja bem-vindo mais uma vez, aqui é o Manuel Augusto do Núcleo Terapêutico Sinapse e eu estou aqui dando continuidade no vídeo da série de vídeos sobre estilos, traumas de apego precoce e hoje eu vim falar aqui sobre o último estilo de apego que é o desorganizado, o apego desorganizado tá ok? Se você não viu os vídeos anteriores, principalmente o primeiro vídeo, eu recomendo que você veja aqui neste link o primeiro vídeo, veja os outros vídeos dos outros estilos de apego, para que você possa identificar qual é o seu estilo de apego e então nós começarmos a traçar um caminho de volta ao apego seguro, tá ok? Então a gente vai falar das características do pai, dos pais, dos cuidadores, no apego desorganizado da experiência da criança e dos comportamentos na criança e no adulto para ver talvez se você se identifique um pouco aí ou bastante com o apego desorganizado, tá bom? Realmente depois do último vídeo que foi o ansioso ou o ambivalente eu recebi uma série de e-mails, uma série de mensagens das pessoas se identificando e me pedindo caminhos para que a gente cure isso realmente a gente tem que entender que a ajuda especializada você procurar um terapeuta especializado que lide com isso que saiba pelo menos isso, tenha no background esse conhecimento ajuda muito eu vou tentar em um próximo vídeo gravar algumas coisas, falar alguns outros caminhos e o que a gente pode fazer também para ajustar um pouquinho disso, tá? Mas como por se tratar de algo muito precoce de algo muito lá, intrincado lá no aprendizado muito precoce primário da nossa infância realmente não se pode ir muito longe com o trabalho consigo próprio, tá? Você vai precisar de um profissional que te ajude mas tudo que for que você possa fazer sozinho eu vou explorar, eu vou pesquisar eu vou gravar um próximo vídeo aí trazendo algumas coisas que você pode fazer, tudo bem? Então hoje a gente vai falar do apego desorganizado Então primeiro vamos começar com qual é a atitude dos pais no apego desorganizado que gera esse apego desorganizado na criança Então os pais eles também não tem essa habilidade dessa conexão com a criança mas eles se conectam um pouco mas de repente eles também mudam muito brusco a conexão e ela é perdida só que diferente do apego ansioso ou ambivalente que havia também aquela conexão e era perdida num momento a criança não sabia, não tinha aquela consistência no desorganizado, muito além de haver a desconexão então os pais se tornam muito enraivecidos muito nervosos e muito bravos com a criança então tem, além dessa desconexão ele tem esse aspecto eles são muito bravos e muito perigosos às vezes tá ok? Esse é um aspecto dos pais Um outro aspecto muito interessante é que os pais dão sinais muito conflitantes as crianças, ou seja, mensagens ambíguas que ela pode ser dita algo verbalmente mas não verbalmente dizer outra coisa como fique e vá embora eu posso dizer fique com a palavra mas o tom de voz não ser congruente com isso ou a minha expressão não ser congruente com isso então são mensagens opostas e incongruentes ao mesmo tempo como fique e vá embora é um exemplo disso, tá? Então a fisiologia não tem congruência na comunicação esse é um outro aspecto dos pais no apego desorganizado e como eu já falei, o pai é muito calmo os pais são muito calmos em um determinado momento e em outro extremamente nervosos ou enraivecidos então são dois opostos extremos e a experiência da criança é o seguinte ela também não tem essa consistência nos pais ela não tem algo que ela possa regular o afeto negativo dela a emoção dela só que diferente do apego ansioso ou ambivalente que tinha aquela conexão e era perdida e ela ficava tentando buscar de novo aquela conexão no apego desorganizado tem uma outra característica a conexão é criada, mas ela é interrompida bruscamente e gera medo porque agora o que era calmo passou a ser nervoso, enraivecido ou seja, quem tem que me proteger me dá mais medo então aí começa a gerar essa experiência na criança de ficar desorganizada essa é uma das características da criança ela começa também a se desconectar emocionalmente dos pais e das outras pessoas só que diferente do evitante ela busca a conexão só que aí começa um dilema dentro dela porque ela quer a conexão mas ela tem muito medo não da perca mas daquele estado enraivecido ok? então são características são diferenças sutis entre os estados mas que geram estilos de apego diferentes então ela passa a ter esse dilema ela quer o vínculo só que ela passa a ter muito pavor desse vínculo ao mesmo tempo porque ela não sabe se aquilo vai ser agressivo com ela se vai machucar ela se vai ser perigoso pra ela ok? então uma outra característica na criança é o déficit de atenção ela não consegue ter um pensamento coerente e ela também não consegue regular muito o afeto negativo não consegue regular as emoções porque também como no apego ansioso e ambivalente ela precisava dos pais ou cuidadores ali pra regular o afeto e no momento que ela se conecta tem aquela mudança brusca e lá passa a ter medo diferente do evitante como você viu que ele nem tem aquela conexão ele realmente não tem aquela conexão ele também não sabe regular o afeto só que ele desenvolveu a estratégia de se dissociar da emoção se afastar da emoção ok? então tem essa diferença aí também no desorganizado a criança ela se torna agressiva ou ela se deixa ser controlada muito controlada essa é uma outra característica ela tem dificuldade em resolver problemas e ela começa a usar frases incompletas ela não consegue completar o raciocínio e muito provavelmente na fase adulta vai apresentar problemas psiquiátricos é interessante também você que está vendo o vídeo se você tem filho se você identificou alguma dessas coisas no seu filho é porque ele aí já foi desenvolvendo esse estilo de apego também e realmente é preciso aí a ajuda de um profissional e na medida que você vai se curando cuidando do seu próprio estilo de apego realmente você começa a estar mais disponível de um jeito mais coerente e que a criança precisa então também começa a haver essa reparação aí dentro dela tá ok? e nos adultos as características do apego desorganizado é que em relacionamentos eles se tornam agressivos ou muito assustados chegam assim a ter ataques de pânico e reações muito exageradas de raiva em relacionamentos e em um outro momento está muito calmo então são picos extremos nos relacionamentos mudança de humor muito constante muito medroso muito desesperado entra em desespero muito facilmente existe um caos interior dentro dessa pessoa é uma bagunça interna e ela se torna muito hipervigilante ou seja é difícil ela relaxar é difícil ela descansar porque se você for pensar na criança a criança por aquele comportamento dos pais serem agressivos ou perigosos ela passa a ficar muito atenta porque ela não se sente segura em realmente relaxar então ela se torna um adulto aí muito hipervigilante e elas também na fase adulta elas têm dificuldade em perceber o perigo real o que isso quer dizer? elas se metem muito em relações abusivas em relacionamentos onde o parceiro é muito agressivo e abusa muito verbalmente talvez fisicamente com agressões de alguma forma então elas passam a entrar em relações abusivas e ser muito difícil de sair então isso é uma característica muito forte do apego desorganizado tá ok? é muito comum no apego desorganizado as pessoas não perceberem o perigo que está ali na frente deles relações abusivas situações perigosas que estão ali na frente deles e eles realmente não percebem por estar tão hipervigilante se torna até um paradoxo não consegue perceber o perigo real quando ele aparece é realmente um paradoxo isso porque a pessoa é hipervigilante mas ao mesmo tempo se mete em relações abusivas a maioria das vezes então essas foram algumas das características do apego desorganizado então agora você pode ver lá desde o apego seguro todos os outros estilos de apego esses traumas de apego precoce que vão gerando esses estilos de apego e você identificar qual é o seu qual é o seu predominante tá? lembrando que a boa notícia é que existe um caminho existem caminhos para a gente voltar a retornar ao apego seguro mas depende muito de um profissional muito habilitado muito capacitado que tenha conhecimento sobre isso e que conduza o cliente de volta ao apego seguro eu realmente eu vou eu vou procurar eu vou elaborar alguns exercícios que você pode fazer sozinho mas você não vai poder chegar tão longe assim se o seu caso for um pouco mais severo mais agudo nesse na relação de regular as emoções eu vou procurar algo e gravar no próximo vídeo algo para que você comece de fato a regular as suas emoções em cada momento que ela aparece para você começar a adquirir essa resiliência do sistema nervoso e ele começar a aprender a lidar com emoções tá bom? então no próximo vídeo eu vou gravar isso aí para você eu espero que você tenha gostado das informações de toda essa série de vídeos sobre esses estilos de apego tá ok? inscreva-se aqui no nosso canal no Youtube curta a nossa página no Facebook Núcleo Terapêutico Sinapse lá eu sempre posto dicas exercícios textos datas de vivências terapêuticas e curso e uma ressalva é que em todas as minhas vivências terapêuticas as vivências terapêuticas que eu organizo a gente tende a olhar para esses talmas e apego precoce às vezes eu declaro para as pessoas às vezes não mas eu tenho isso em consideração eu sempre levo em conta e eu estou procurando trazer a pessoa de volta para esse apego seguro tá? então se você quiser participar de alguma vivência terapêutica com a gente aqui do Núcleo Terapêutico Sinapse entre em contato com a gente através do e-mail do WhatsApp seja lá como for você pode visitar também o nosso site www.ntsinapse.com.br tá joia? e você vai ficar atualizado aí de todas as nossas informações lá no site você pode se inscrever na nossa newsletter e receber aí informações de cursos vivências e dicas aí no seu e-mail também tá? então eu espero que você tenha gostado de toda essa informação se você acha que é útil compartilhe esse vídeo também ou de outros estilos de apego com as pessoas com alguém que você possa achar que seja útil essa informação tá? porque assim as pessoas vão ter muito mais consciência que é o primeiro passo desses estilos de apego pra poder voltar pra esse apego seguro aí o mais facilmente de uma maneira mais harmônica e fluida e sofrer um pouquinho menos né? ser mais feliz na vida porque de fato no fundo é tudo isso que a gente busca né? o que as pessoas buscam é levar uma vida mais leve e mais feliz tá bom? então hoje eu vou ficando por aqui com esse vídeo e no próximo aí como eu prometi eu vou trazer algumas coisas algumas intervenções algumas dicas e macetes alguns exercícios pra você começar a poder voltar pra esse apego seguro aí também tá? então eu te vejo no próximo tchau